...da constrangendo. Enquanto isso, vão levando ele para a ambulância, nesse meio tempo, logística, né, tudo sendo preparado. Chico Garcia, já já é... O campeão da Libertadores está no Rio. O avião da delegação do Botafogo pousou no aeroporto do Galeão com a taça na bagagem, às 16h13 deste domingo, após a conquista da América deste sábado, em cima do Atlético Mineiro, em Buenos Aires. A festa durou até a noite na zona sul da cidade. O ônibus do Botafogo seguiu do Galeão até o complexo esportivo Mourisco Mar. Ao chegar à Enseada de Botafogo, o local estava completamente tomado por torcedores alvinegros. Marlon Freitas, em entrevista aos canais Globo, disse que este fim de semana ficará na memória de todos os torcedores do Botafogo. O capitão da equipe disse que o elenco merece o título da Libertadores. Dia especial. Vai ficar marcado para todo torcedor botafoguense. Para nós, jogadores, para o clube. A gente merece por tudo que a gente fez. Uma festa muito linda. Só agradecer o carinho. A rua cheia. Um momento muito especial para nós. Ao fim da noite, por volta das 20 horas, o técnico Arthur Jorge chamou os jogadores do Botafogo e pediu para encerrar a festa. Entrevistado pela reportagem dos canais Globo, o técnico português brincou sobre o fim da festa, afirmando que o elenco ainda tem outra final na quarta-feira, contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Tudo tem os seus momentos. Eu saltei com eles. Mas terminamos a festa porque quarta-feira temos uma grande final. Queremos vencer. Queremos vencer o campeonato. E para isso, temos que estar preparados para dar uma resposta. O objetivo, a partir de hoje, passa a ser campeão nacional. O percurso dos trios elétricos durou quase duas horas, das 18h20 até as 20h15. Os campeões da América desfilaram do Mourisco Mar até a Praça Nicarágua, no fim da Orla de Botafogo. Durante a comemoração do título da Libertadores, John Textor, dono do Botafogo, ficou surpreso com a grande festa da torcida no Rio de Janeiro. Nunca vivi nada parecido com isso. Eu não sabia o que esperar. É a dor de muitos anos se transformando em alegria. Estou muito feliz de estar aqui e mostrar ao mundo. É incrível, afirmou John Textor a Globo. A festa do Botafogo teve muita comemoração, provocação ao Atlético Mineiro, danças e muita música. Os jogadores se divertiram com toda a delegação alvinegra. E a torcida festejou a conquista da Libertadores em toda a Orla de Botafogo. No Monumental, o galo virou galinha. Cantaram os jogadores do Botafogo em cima do trio elétrico. Um beijo para quem falou que não tem torcedor, comentou Luiz Henrique. O Botafogo em cima do tio elétrico. Obrigado.